Sou Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quintandar, vou mostrar para vocês essa casa que está disponível para locação. Ela fica na rua Estrada Velha da Penha, próximo ao Terminal Aricanduva. A escada aqui tem um detalhe de vidro, é bem bonito. Uma sala bem ampla, aqui fora tem a garagem, vaga para dois carros. Aqui eu tenho cozinha e um lavabo debaixo da escada, já mostro para vocês, mostrei aqui os dormitórios. Aqui eu tenho dois dormitórios, sendo eles duas suítes. Aqui eu tenho uma suíte maior, que no final da escada aqui é um espelho. Vou mostrar essa primeira suíte aqui. Aqui é o banheiro da suíte, com o gabinete. Aqui é o espelho até o teto. Aqui é o bloco de vidro. Instalação para chuveiro elétrico. Aqui é a segunda suíte. Essa é a maior, né? Suíte master. Aqui eu tenho um espaço do respiro, do imóvel. Pode ser um jardim de inverno, né? Aqui eu tenho um guarda-roupas planejado. Porta de espelho. Banheiro. E uma varanda, bacana. Tem uma varanda bem bacana. No piso aqui tem aqueles... Transparência. Para iluminar naturalmente a garagem. Aqui. Aqui eu tenho um banheiro. O espelho também até o teto. Box de vidro. Instalação para chuveiro elétrico. Aqui eu tenho um lavabo. Aqui eu tenho um lavabo. E aqui tem a cozinha. Olha que linda a cozinha. Tem espaço para o cooktop e o forno, né? Pia. O balcão. Aqui eu tenho a lavanderia. Instalação para a máquina de lavar. Tanque. E aqui fora eu tenho um espaço gourmet, olha. Olha que maravilha. Churrasqueira. Fazer um churrasquinho para a família no final de semana. Tem pia. Aqui o telhado é aquele Zeta Flex. Que abre e fecha. E aqui tem uma mesa de canto. Articulada. Bacana, né? É isso. Você que está buscando uma casa para alugar. Essa aqui é a oportunidade. A casa está em ótimas condições. Só chegar e morar. Ela fica na Estrada Velha da Penha. Aqui na Zona Leste. Forte abraço. Aqui na Zona Leste. Obrigado.